Você me ama? Amo. Preciso te contar uma coisa. Tá. Eu sou uma notívaga. Tá, o que é uma notívaga? É como um vampiro. Eu vou te mostrar uma coisa. Tá bom. Ei, ei, eu não escolhi ser assim. Eu, eu não sei do que você tá falando, eu tenho que ir. Não, escolhemos você. Escolheram pra quê? As notívagas, nós escolhemos você. Por favor, me deixa aí. Não, não, não vai, eu amo você. Eu te amo. Mas o que você tá falando? Por favor, podemos ter esse vínculo eterno pra sempre. Eu tô cansada de matar. Se eu transformar você, podemos alimentar uma outra pra sempre. Por favor, você tá sozinha como louca, me deixa aí. Não, não, não. Proul, para, por favor. Por favor, me deixa em paz. Para, larga. Para. Parece melhor pra nós duas. Eu não entendo o que você quer de mim, eu não entendo. Por favor, Pique, você é a coisa mais importante pra mim. Meu Deus. Não, 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 não. Ah! Eu nunca quis te machucar. Você é uma notívaga agora. Vai ter sede. Você vai matar. Até encontrar seu verdadeiro amor. Você vai matar. 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 Você vai matar.